Daniel Paulista foi um dos personagens desta semana A estreia na vitória do último domingo Depois da volta da Romênia Conseguiu ficar regularizado E no meio de semana a estreia na Libertadores Foi o primeiro gol da partida contra a LDU Ontem teve o jogo contra o Salgueiro E foi uma semana especial pra você, né Daniel? Esse retorno aí, né? Reencontro com a torcida O gol pra Libertadores O que faltava ainda desta semana pra você? Boa noite, bem-vindo Boa noite, é um prazer estar retornando aqui Acho que não faltou nada, né? A semana foi, posso dizer, foi completa Acho que a minha regularização no final da semana passada Começou, foi um começo dessa semana de sucesso No final de semana consegui fazer um bom jogo Diante de todas as dificuldades E na quarta-feira acho que veio a coroação, vamos dizer assim, né? Um grande jogo Você ser reconhecido pelo torcedor da maneira como eu fui Acho que eu só tenho a agradecer esse momento Que eu vivo o meu conhecimento A confiança da diretoria, da comissão técnica Por ter aguardado, confiado nas minhas palavras Para o meu empresário Os advogados que estavam tornando o carro Graças a Deus as coisas se caminharam da maneira como a gente esperava E hoje eu posso dar sequência na minha carreira E estou muito feliz de vestir novamente a camisa do Scott Você sabia que quando retomasse Ficaria mesmo no botinho? Não sairia mais? Eu confia muito no teu trabalho E é possível que o negócio não Acho que isso é tudo fruto do meu trabalho Acho que ano passado nós vivemos um momento especial Acho que fruto de uma organização, um planejamento dentro do esporte Da diretoria, como são técnicas Tem que ser salientado Porque se o esporte faz grandes campeonatos É porque tem uma estrutura Tem uma organização, se planeja E esse ano mais uma vez tem tudo para fazer Novamente um grande ano E vem provando a cada jogo Que tem condições E é o que todo jogador espera E que o torcedor também espera do esporte Lúcio, que diferencial o Daniel Paulista dá ao meio de campo do esporte? O Daniel é um jogador importante no esporte Não confere que nem Porque ele tem muita noção de marcação De cobertura Tem umas passadas Tem um poder de recuperação Distribui muito bem o jogo E de vez em quando causa uma surpresa Na bola do Brasil Como aconteceu agora nesse jogo Esse gol, André Daniel, você comentava que foi um gol Que você chutou, não pagou para ninguém Você sabia que a bola ia entrar? Como é que é isso? É porque foi um lance muito rápido, né? A bola... Eu toquei acho que no Wilson, não sei Eu não sei Eu não a dividida A bola acabou sobrando para nós Joguei meio dividido com o jogueiro Vi o Paulo Baezão Tentei tocar nele Mas aí a bola já voltou muito rápido para mim E para que ela veja Eu nem pensei Eu chutei no gol E engraçado que eu nem olhei a bola Nem olhei o goleiro, nada Eu só virei para um lado E só fui comemorar No fim, eu já sabia que a bola ia entrar Então eu fico muito lá Não estava perto do goleiro Não deu medo Eu vou te dizer uma coisa, Daniel O Lúcio já levantou sua bola aqui Durante o jogo Está mesmo no torno Mas ele estava pedindo Se o Goleiro não tinha Não sei se era do lugar Para o lugar dele mesmo A minha preferência Eu achava que no momento Seria melhor Seria melhor colocar o São Paulo Goiano Por quê? Porque o Sport estava jogando Em casa O São Paulo Goiano Já tinha participado De vários jogos Dentro do Campeonato Então estava no ritmo de jogo Melhor Tem uma criatividade muito grande A gente está muito mais entrosado Com os companheiros Enquanto o Daniel Tinha feito apenas um jogo Depois de bastante tempo Mas só que Ele se supera Ele é o sim Sabendo disso Optou por ele E deu certo Você não tem a mesma opinião? Agora já acha Que o Daniel Ele tem uma coisa Que não foi colocada aqui E para o treinador É fantástico Eu tive a oportunidade De trabalhar no jogo Que é a leitura Tem muitos jogadores Que estão participando da partida Estão jogando Ele está correndo Mas não está entendendo O que está acontecendo Ele não está interpretando o jogo Não consegue ler Por onde é que o aniversário É frágil Aonde é que precisa Se fechar um pouco E o Daniel Tem essa leitura Muito boa A posição dele também Em campo Favorece isso aí Então é É um diferencial Também que ele tem Essa questão de ele Ler o jogo Interpretar O que está acontecendo E procurar A gente fazer o trabalho dele Entrega essa medida Perdão Entrega essa medida, Roberto Era para ser Daniel ou Sandoz Goethe Você fica com a opinião Doce Com a minha opinião Eu fico com a opinião Com certeza Do senhor Sabe responder Melhor que a gente Porque está lá No dia a dia Eu acho que essa coisa De treinador Do treinamento Do feeling De estar ali junto Na concentração Vai muito disso aí Eu acho que O Lúcio não deixa De ter a razão Pela questão Dos argumentos dele De ritmo De jogo Demais Em trozamento Mas O treinador Tem hora Que ele esquece Esses detalhes E usa o instinto E acho que deu certo Parabéns Claro Inclusive foi ele Quem trouxe o Daniel Para cá Por esse Claro Que ia Defender o Daniel Agora vamos ver Imagens da vitória Com o Bruno Negra De quarta-feira Na ilha de Recife A torcida Ela Fiel Fanática O Bruno Negra O Bruno Negra A ilha de novo Charmosa As vezes Basco Na Copa do Brasil De 2008 Repare As duas imagens Imagens de gols Bem parecidas É a arte do futebol O futebol De grandes arrancadas Que só faz um luta Especial Para Ajuda Uma equivocada A se agitar Vai para o vai Bate Faz o gol A rede se mexer Claro Mexer Com a criatividade Reverência Aqui Um aplauso O espetáculo Jogo encerrado E o Corrão do Esporte Vai para casa Feliz Pelos 2 a 0 Em cima da LD Vai Para voltar Dentro de um mês Para receber o Palmeiras É jogo Pela Libertadores Pela Liberdade De unir De vencer De fazer Ídolos No campo De fazer Paixão Nos degraus Nos palcos Da bola Valeu Esporte Casar 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 Ele só vestiu A camisa A mesma Foi um grande Jogo Uma festa Muito bonita Da torcida Do esporte Daqui a pouquinho O Daniel Vai falar mais De libertadores Do esporte Dessa liderança Da conquista Do primeiro turno Do esporte E da luta Pelo segundo turno Também Vamos falar agora Do tricolor A luta Do tricolor Do tricolor